Fala pessoal, como é que vocês estão? Vamos dar uma olhada numa 32 polegadas Arte mista, personalizada A gente chama de arte mista É mistura, né? É arte misturada Vamos lá, um lado aqui, Sonic Bem legal, ó Toda Sonic, até lá embaixo Aqui tá apertadinho pra gravar, pessoal, tá? A gente tá com pouco espaço Mas eu vou gravar e mostrar pra vocês Desse lado aqui, Mario Né, ó Bem legal E aqui, no meio dela, todo o Mortal Kombat Olha que marquise bonita, pessoal Olha aí, ó Aqui o controle, né? O meio dela todinho, olha só que legal Bacana, né, pessoal? Máquina bem bonita, né? Bem legal Aqui também no sistema, né? Colocamos o Sonic aqui no menu, né? Pra poder combinar aqui com a lateral Ficou bem bacana mesmo Máquina bem bonita E uma coisa legal, pessoal Que o cliente aqui pediu Ah... Tem custo, tudo Mas a máquina fica muito bonito, né? É... Todo o miolo aqui, ó A parte interna dela É em azul Deixa eu ver se a câmera vai pegar, lá Pegou, ó Toda em azul Né? Pra combinar com a fita T Combinar com os controles Ela é todinha em azul Tá vendo, ó? E ficou bem bonito, pessoal Bem bacana mesmo, ó Bem legal, né? Deixa eu pegar aqui de cima Aqui não vai pegar muito bem, não Mas ela é todinha azul, pessoal Ali de cima, todinha ali A máquina ficou realmente bem bonita Bem bacana mesmo, né? Dá um visual diferente pra máquina Normalmente é preto ou branco, né? Preto ou branco Aqui, essa aqui ficou em azul Ficou bem bacana mesmo Detalhe, né, pessoal? Cerejinha do bolo aí Pra ficar... Né? Diferente Pra ficar bem bacana Aqui, ó Se quiser pra ver bem, ó Tá bem claro, né, ó Legal, né? Uma coisa que eu gostei, pessoal Achei interessante Chegou uma máquina aqui Pra fazer manutenção nela De muito tempo atrás Uma das primeiras lá, né? Os primeiros modelos Que foram fabricados, né? Por nós Olha aqui Ainda tinha aqui essa pontinha O bar top, ó Olha só que coisa interessante, cara Máquina de... Né? Bem... Bem já antiga Usava raspberry ainda, ó Com cabo GPIO Tá vendo? Eu fiquei olhando aqui E falei, gente Quanta coisa, né? Como... Como mudou, né? O quanto andou pra frente, né? É incrível Olha só a Marquise Como era feita ainda, cara Aqui o cliente foi grampear A caixa, né? Pra prender Grampeou Acho que é a Marquise junto, ó Olha aqui Tá com grampo, ó Depois tem que ver Pra tirar aquele, né? Pra não machucar Muita madeira ali Mas, enfim Como as coisas andaram, né? Pra frente, né? Adesivo Totalmente diferente, cara Né? O modelo É incrível você olhar pra trás E falar assim Nossa, olha onde tudo começou Olha como era, né? Lá atrás Bem diferente mesmo Olha o ficheiro, cara Bem diferente O bar topzinho aqui Da... Bem das antigas, cara Nossa senhora Tem história pra caramba Pra trás aí Nossa Caramba Mas, aí Voltando a nossa máquina nova Né? Aqui a gente vê bem como era, né, pessoal? Água Né? E vinho É incrível, né, cara? Como muda, né, a coisa Pessoal Mas vai por mim No Mercado Livre Esse lugar tá cheio de água Vendendo ainda, tá? Tá lotado Com o mesmo hardware Usando o Raspberry ainda A mesma coisa Não sai do lugar, pessoal Do mesmo jeitinho É o logo do Pântano, né? Que costuma brincar Bom Voltando aqui A nossa máquina nova, pessoal Então é isso Eu queria mostrar pra vocês Antes de embalar Essa máquina tá pronta Já pra embalar Né? Pra não passar batido Né? Eu sei que a galera Curte aí bastante Os nossos vídeos Então tá aí Tá mostrado Né? Compartilha esse vídeo aí Com seu amigo Fala, ó Dá uma olhada nessa máquina aqui Olha que máquina legal Que esses caras fazem Olha Tenho certeza Que seu amigo Ele gosta de fliperama Ele gosta de Coisa bonita Bem feita Charmosa Hermosa, né? Hermosa Certeza que ele vai gostar Também, pessoal Beleza? Vamos lá, então Ainda tem essa aqui Pra gravar ainda pra vocês Uma 43 polegadas Acabou de ficar pronta Eu não sei quem vai Primeiro ao ar Tem máquina embalada Ali pra ir embora Amanhã Então é isso Forte abraço pra todos Valeu Música Música